Tudo bom, pessoal? Vamos falar da integral de linha, mais precisamente no cálculo via teorema de Green. O teorema de Green estabelece uma relação entre uma integral de linha sobre uma curva fechada, C, e uma integral dupla na região D, delimitada por C. Observe aí que nós temos uma curva vetorial, né? Temos aqui o vetor no sentido horário. Então, essa é a nossa curva, que ela é fechada e ela delimita a região D. Pronto. Veja essa curva plana, simples, fechada, contínua por trechos, orientada positivamente no sentido horário, ou melhor, anti-horário, e seja D aquela região delimitada por C. Se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre a região aberta, que contém a D, então, temos aqui a nossa, nosso teorema de Green, que é uma integral dupla de P e Q. lembrando aí que P e Q estão ligadas à função, ao campo vetorial, né? Campo vetorial, você pode escrever P e Q desse campo vetorial, que está relacionado ao nosso esquema, né? que é a nossa curva plana e fechada. Então, é necessário fazer o quê? Fazer a integral desse campo vetorial em R vai ser igual à integral dupla na derivada parcial de Q. Olha aqui, Q. Seria o nosso F2, o P seria o F1. Aqui a gente pode escrever F2 e F1, né? Se a gente quiser assim, vai ser a derivada parcial de Q em X menos a derivada parcial de P em Y, ou de F1 e F2 e Y. Então, é uma integração dupla para encontrar, no caso, a integral do teorema de Green. Então, existe também a possibilidade de utilizar-se de outra fórmula, né? Em vez de utilizar a integral dupla, eu posso fazer a integral, né? Você vai analisar, né? Você tem aqui sua função vetorial, né? Você pode escrever dessa forma, ou P e I mais Q e J, e você pode fazer essa integração, olha, de P em relação a X, OK? Mais Q em relação a Y. Então, você vai escolher se vai usar a integral dupla ou vai usar essa integral aqui. Já aqui, essas integrais, né? Nós falamos agora, são também usadas para enfatizar que a integral calculada é soma curva C. Aí, eu estou falando dessa bolinha aqui. Elas são usadas para enfatizar isso. E que a orientação positiva vai ser sempre nessa aqui, sentido anti-horário. É para o lado esquerdo do nosso vetor. A fronteira da região D também pode ser denodada, né? Por derivada de D. Usando essa anotação, o teorema de Green é anunciado também dessa forma, como nós colocamos aqui embaixo. Vamos ver um exemplo. calculo a integral de linha de F, onde C é a curva fronteira orientada positivamente da região delimitada pelas parábolas Y igual a raiz de X, raiz quadrada, mais ou menos, e Y2 igual a X ao quadrado. Sabemos também que o campo vetorial é esse que está aqui descrito. Então, a gente fez um gráfico dessas duas parábolas, tá bom? Para interpretar um pouquinho o que nós estamos achando, né? Primeiro, a orientação é essa aqui, né? Que você vai ter o seu vetor. E nós queremos achar, né? Essa região aqui. O verdinho é a raiz de X e o mais vermelho é X ao quadrado. Então, nós temos um campo vetorial, né? Definido por essa expressão aqui. Então, vamos construir, então, a solução para resolver através do teorema de Green. Vamos nessa... Então, o teorema de Green está aqui, né? Com a integral dupla, né? Tem outra opção também. Então, primeiro, nós vamos ter que fazer entender que nós temos P e Q, né? na nossa função campo vetorial. Então, aqui seria P e aqui seria Q. Então, a gente tem que fazer D, a derivada parcial de Q em relação a X. Vamos fazer agora, né? Então, 2X mais cosseno de Y ao quadrado. Como é parcial em X, que tem Y é constante. Derivada constante é zero. Então, só deriva aqui o 2X. Só deriva não. Só encontra aqui 2X que vira 2. D P derromp, né? Derrom Y vou derivar essa daqui. O Y aqui nós interessa, né? Essa aqui é a segunda parte que está derivado em X. Então, é uma constante... Aqui está em X, né? O Y elevado a raiz quadrada de X fica igual a zero. E a derivada de Y é igual a 1. Então, essas são as nossas duas derivadas parciais. Então, vamos escrever aqui, né? Que nós queremos usar green. Vamos colocar aqui só para a gente ainda sem os intervalos, né? Então, aqui seria 2 menos 1 em relação a A, né? Então, agora, ó. Como é que seria? Ficou bem simples. Só que nós queremos achar essa integral para D, né? Ótimo. A questão aí é que nós precisamos definir o intervalo de integração. Aquelas duas curvas que eu coloquei para vocês, nós temos uma função desse jeito e a outra para cima, né? Então, nós temos aqui a interseção de zero a 1. Então, vamos colocar de zero a 1 para Y. Vamos colocar aqui, então. Repetindo aqui. Intervalo vai ser de zero a 1 para Y. E de, já que eu quero aqui em cima, ó, aqui é a nossa X ao quadrado. Ou melhor, raiz de X. Então, X vai ser Y ao quadrado. Então, essa segunda parte vai ser de zero a Y ao quadrado. Porque nós vamos agora usar as nossas DX e DY. Essa de fora aqui, zero e 1, nós estamos analisando em relação a Y. Y está variando de zero a 1. E em relação a X, de zero a integral de Y ao quadrado. Então, nós temos que resolver aqui dentro, né? Primeiro, mudar a cor do ponteiro. Vamos resolver aqui dentro primeiro. E depois do lado de fora, né? Da cor. Depois vamos resolver lá de fora. Então, a integral aqui é 1 de 1 de X. Então, vamos ter que escrever aqui. vai ser de zero a 1. A integral de 1 de X é X. Só que aqui X está variando de zero a pi a zero a Y ao quadrado. Então, ter que resolver aqui primeiro. Então, vamos aqui continuar a conta. Vamos encontrar, então, X vai ser substituído por Y ao quadrado menos X sendo substituído por zero. Então, vamos encontrar que vai ser integral de zero a 1 de Y ao quadrado. Agora, em Y. Então, nesse caso, vai dar Y ao cubo sobre 3. Variando, você soma mais um no expoente e divide por 3. De zero a 1. Então, vai ser 1 ao cubo sobre 3 menos zero. Ou seja, 0,33. Então, aqui nós encontramos através do teorema de Green, ou seja, integrals de duplas, nós encontramos essa região aqui em termos de integral, né? É uma área. Bom, lembrando que é muito importante observar os intervalos de integração. Então, para a variável Y, usei de zero a 1. Variável X, né? Olhe bem, essa curva aqui, eu tenho que olhar que está a curva que está em cima. A variável X, Y é igual a raiz quadrada de X, né? Então, elevando os dois ao quadrado, eu sei que essa curva de cima, X, é igual a Y ao quadrado. Como parte do zero, aqui de zero AY ao quadrado na variável X, que é essa integral interna. Ok, pessoal? Nossas referências. Vamos ver aqui no GeoGebra esse cálculo que nós fizemos agora. Está aqui a nossa duas, nossas duas funções. no caso aqui relativas a um campo vetorial. Eu quero achar essa área aqui, vou colocar integral entre coloca a função Y1 X Y2 X valor inicial foi zero e valor final 1. Aqui ela nos acha a área de 0,33 como a gente encontrou lá, usando o teorema de Green. Até a próxima!